O ministro do STF, Luiz Roberto Barroso, tinha dois motivos para se retratar depois de haver dito em Congresso da UNE em Brasília que nós derrotamos o bolsonarismo. O primeiro era ter participado de um evento de cunho político ideológico com a presença de políticos ligados ao atual governo. O segundo era ter se colocado como parte responsável pela derrota do grupo adversário. Agora Barroso tem um terceiro motivo, que é haver tentado sorrateiramente, assim como o próprio STF, ajustar o que disse sem fazer qualquer meia-culpa, nem sequer admitir que se expressou mal. O episódio ilustra como no Brasil o mau exemplo vem de cima, e o Papo Antagonista vai esmiuçar tudo isso em detalhes e muito mais, claro. Robson, meu cumpadre, solta a vinhetinha e vamos com tudo. Aconteceu, você fica sabendo aqui, Papo Antagonista. Muito bem, durante o evento da União Nacional dos Estudantes em Brasília nesta quarta-feira, o ministro Luiz Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal, afirmou que nós derrotamos o bolsonarismo. O magistrado deu a declaração ao reagir a vaias de estudantes que protestavam contra sua presença no local. Manifestantes ergueram uma faixa com a frase, aspas, Barroso, inimigo da enfermagem e articulador do golpe de 2016, em alusão à votação no Supremo sobre o piso salarial da categoria e o impeachment de Dilma Rousseff. Vamos acompanhar a fala do ministro do Supremo. Ao citar o enfrentamento da ditadura, Barroso afirmou que nós percorremos um longo caminho para que as pessoas pudessem se manifestar de qualquer maneira que quisessem. Vamos assistir também. Porque só ditadura que fecha congresso, só ditadura que caça mandatos, só ditadura que cria censura, só ditadura que tem presos políticos, nós percorremos um longo caminho para que as pessoas pudessem se manifestar de qualquer maneira que quisessem. Nós vivemos a democracia no Brasil e estar aqui é reencontrar o meu próprio passado de enfrentamento do autoritarismo e da intolerância. Olha, vamos interromper aqui a exibição dos vídeos para fazer alguns comentários. Graebi, Wilson, todos aqui vão me acompanhar nessas análises, cada um formando o seu juízo. Quero deixar claro o seguinte, o Barroso tem um histórico ligado à esquerda e tem determinadas posições que estão à esquerda. Tudo isso é público e tudo isso aparece nas entrevistas dele. Nesse momento ele se referiu à época em que ele lutava contra a ditadura. Ele participou do movimento estudantil ali em 1976, quando ele entrou para a faculdade, ele integrou a chamada esquerda democrática, que era uma das alas do movimento estudantil que combatiam a ditadura militar. E era uma ala realmente de esquerda. O Barroso diz em entrevista que a direita estava no poder, então no ME, que é o movimento estudantil, não havia direita. Você tinha pessoas que ele próprio, Barroso, não consideravam ideológicas, porque havia várias nuances dentro daquele movimento, mas ele era. Ele era de um grupo à esquerda e ele tem até hoje posições que, se a gente pegar a divisão ideológica no debate político americano, que muitas vezes é usada como referência no Brasil, posições à esquerda, por exemplo, no caso de legalização das drogas, de legalização do aborto. Há algumas nuances aí, mas a posição dele é vista como sendo do campo da esquerda. Até aí, não há uma grande novidade. Ele estava sendo vaiado ali por grupos de jovens esquerdistas. E ele estava sendo vaiado por duas posições que ele adotou, só para dar aqui o contexto. E nesse ponto até, as críticas que estavam sendo feitas a ele nem são muito coerentes, nem são muito legítimas, nem são muito justas, para usar a palavra correta. Porque, no caso do piso da enfermagem, o Barroso era relator e ele simplesmente suspendeu esse processo até que fosse fornecida a forma de custeio para que aquilo acontecesse. Então, ele, dentro daquela discussão, foi um tanto de adulto na sala, porque no ano eleitoral os políticos quiseram fazer média com toda a categoria, mas não previram ali a forma de financiamento. Isso poderia gerar uma bola de neve, um efeito dominó nos estados, nos municípios, com uma série de problemas para custear aquelas medidas populares que eles estavam aprovando. Então, ele simplesmente segurou aquilo até que fosse liberado ali um projeto de lei determinando a forma de custeio. E então, o STF liberou o piso da enfermagem e o Barroso votou a favor dessa decisão, até num voto conjunto com o Gilmar Mendes. E ele ser acusado de articulador do golpe também não tem o menor cabimento. Eu, na época, até critiquei o Barroso nesse caso, porque talvez alguns mais antigos se lembrem, teve até um momento em que ele deixou de ler um trecho do regimento da Câmara dos Deputados para justificar a suspensão de toda uma sessão em que houve votação secreta, só que a votação secreta era prevista no regimento. E você tinha um trecho ali e demais eleições dentro daquela casa legislativa que o Barroso pulou para tentar justificar que não fosse feito daquela maneira. Então, de certa forma, ele até freou um pouco aquele processo. E não foi conduzido por ele. Foi conduzido pelo Ricardo Lewandowski no Senado Federal, que era o então presidente do Supremo, e indicado pelo Lula. Salvou os direitos políticos da Dilma numa canetada, fazendo ali o fatiamento da votação, o que nunca aconteceu, foi alvo de protesto até do Fernando Collor de Mello, mas não conseguiu salvar a Dilma do processo de impeachment. Foi alvo de protesto do Collor porque o Collor perdeu o mandato e também perdeu os direitos políticos, coisa que não aconteceu com a Dilma, embora depois ela não tenha conseguido ser eleita senadora por Minas Gerais. Portanto, nas urnas, os mineiros acabaram não dando a ela esse bônus que os direitos políticos poderiam conceder. Então, eram duas críticas bastante rasteiras, superficiais, típicas de grupos políticos ideológicos. E o Barroso, para reagir à tentativa de se impedir que ele falasse naquele evento, ele estava lembrando de que ele combateu a ditadura, de que aquele tipo de procedimento não era adequado, só que aí, para tentar se fazer parte daquele grupo, daquele universo, ele começou a comparar aquela atitude com a dos bolsonaristas. Aí ele politizou demais, partidarizou o discurso dele e ele é ministro do Supremo Tribunal Federal. E aí, quando ele fala que nós combatemos a ditadura, a censura, nós derrotamos o bolsonarismo, aí ele perde completamente a razão. Eu já acho que não tem razão nenhuma de estar ali, só que naquele conteúdo do discurso até ali, havia algum sentido. Quando ele fala que nós derrotamos o bolsonarismo, aí ele perde completamente a razão, que o ministro do Supremo Tribunal Federal não tem que se colocar como parte de embates políticos eleitorais, nem sequer ideológicos nesse sentido. Ele tem que falar nos autos, ele tem que defender posições técnicas baseadas naquilo que aparece no protesto, como provas, como reivindicações das partes. Então, tem muita coisa errada aí que a gente vai analisar aos poucos. Eu dou meu boa noite ao Carlos Graeb primeiro. Tudo bem, Graeb? Suas considerações iniciais sobre esse embrólio. Felipe, boa noite. Boa noite, Wilson. Boa noite, pessoal do chat. É um erro. De começo ao fim essa história do Barroso. Eu estava agora vendo, revendo as imagens. O tom que ele adotou é tom de palanque, é tom de político no meio de comício. A entonação toda, o dedo em riste. É tudo aquilo que você não deveria ver um ministro do Supremo fazendo. Ou seja, como você disse, Felipe, a mera presença dele naquele evento formatado daquele jeito não faz sentido. Tá bom. Vamos supor que o Barroso tivesse comparecido a um evento e que ele fosse falar com historiadores sobre a história do movimento estudantil. Não era nada disso. Era um movimento, era um evento que tinha, desde o início, uma cara de evento político-ideológico, como você bem chamou. Não político-partidário, porque a UNE não é um partido. E isso, se a gente for partir para as tecnicalidades, pode fazer alguma diferença lá na frente, porque estão falando impeachment e tudo mais. Mas isso aí depois a gente pode desmiuçar, acredito que vamos desmiuçar com mais cuidado. Eu não deveria estar ali, discursando de pé, com o dedo em riste, com a voz embargada de emoção. E o sincericídio, como bem chamou o Wilson também num artigo hoje no site, se deu. Sincericídio por quê? Porque ele expressou aquilo que está no íntimo dele e que um ministro do Supremo deveria fazer tudo não para externar, não para pôr em prática, mas para reprimir. O que é a sensação de que ele é, a sensação, a crença, a convicção de que ele é um adversário, um inimigo do bolsonarismo. O Barroso foi atacado continuamente, severamente pelos bolsonaristas, pelo Jair Bolsonaro. Ele foi transformado em um alvo. Só que ele ocupa uma posição institucional, como ministro do Supremo, em que ele deveria trabalhar, fazer todo o possível para se afastar dessa história, desse histórico. E não mergulhar em um laguinho ideológico como esse da UNE, em que as chances de ele ser levado a falar uma barbaridade, como ele falou, são imensas. Ou seja, foi uma imprudência do Barroso se meter nesse negócio. No meio do ambiente, ele abriu o bico e falou que o ministro não pode falar. Então, é mais um daqueles episódios que contribuem para degradar a nossa situação institucional. Para degradar a confiança que as pessoas, eventualmente, ainda tenham na atuação do Supremo Tribunal Federal. E parece que os ministros não aprendem. Eles não aprendem. As situações se repetem e se repetem e se repetem. Eles se metem nas encrentas, como se fossem alunos de 18 anos. Wilson Lima, o que você considerou de sincericídio de Luiz Roberto Barroso? Boa noite, Filipe. Boa noite para você no chat. Boa noite para você, brasileiro de bem, que não fala bobagem em Congresso da UNE. Eu acho que essa é a tônica do dia. Se for para o Congresso, não fale. Eu acho que essa seria a frase perfeita desta noite de ontem. Filipe, você fez um emaranhado bastante complexo sobre esse tema. É meio engraçado que você, quando você toca nesses vários pontos, eu estou anotando aqui vários, para a gente tentar destrinchar esse assunto da forma mais didática possível. E aí, Filipe, eu quero corroborar com o teu argumento em um ponto específico. Nós precisamos separar o Barroso, pessoa física, do Barroso, ministro do Supremo Tribunal Federal. Ponto. Assim como é na vida. Pode ser como o Supremo, pode ser como na vida. Nós aqui, como jornalistas, nós fazemos muito bem essa separação. Existe o Filipe Moura Brasil, pessoa física. Existe o Filipe Moura Brasil, pessoa jurídica, jornalística. Existe o Graer, pessoa física. Existe o Graer, pessoa jurídica. Existe o Wilson, pessoa física. Existe o Wilson, pessoa jurídica. Mas, mesmo assim, o decoro da atividade jornalística nos obriga a colocar as nossas preferências pessoais ali no cantinho. Isso é importante. Imagina, um ministro do Supremo deveria zelar por essa mesma posição. Tem uma questão na sociedade brasileira, Filipe, que todo mundo fala, ah, o Galvão Bueno é flamenguista, né? Porque as pessoas associam que o Galvão Bueno, quando narra um jogo do Flamengo, narra com mais vibração do que um jogo do Vasco. Imagina um ministro do Supremo numa situação dessa. Quando ele fala, nós derrotamos o bolsonarismo, e quando ele confunde as figuras da pessoa física com a pessoa jurídica, quando ele cria essa confusão na sociedade, ele cria um problema gravíssimo para a própria democracia. Porque, a partir de agora, o cidadão que está lá na base, ele vai pensar, ué, eu vou conseguir acreditar na decisão deste ministro do Supremo, Tribunal Federal, quando ela envolver o ex-presidente da República? Esse é que é o grande problema dessa declaração, Filipe. O que é isso que looked like? Obrigado.